Essa é a esfera, é a esfera, é a esfera, é a esfera É a esfera, é a esfera, é a esfera É a esfera, é a esfera, é a esfera É a esfera, é a esfera, é a esfera, é a esfera É a esfera, é a esfera, é a esfera, é a esfera